Pergunta 472 Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Resposta Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos sem que disso vos deis conta Para aquilo que cobiçais assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia Não penses que tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas podem inspirar ao homem a ideia de tomar essa ou aquela direção De seguir-lhes depois de a se apoderar da importância achada Enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações Então, essa é uma questão importante A pessoa está ali no caixa E aí, talvez o espírito possa dar uma sugestão da pessoa esquecer de passar uma mercadoria Ora, esqueceu de passar a mercadoria Então, se você é do bem, você vai dizer Oi, você esqueceu de bater aqui E você deu o troco a mais E você não me cobrou Simples assim Se eu sou o mal O meu desejo De me dar bem Já vai estabelecer a relação perfeita com o mal Que está ali apenas Para fazer com que a gente caia Ele, ao seu turno, receberá também a lei de justiça em si próprio Mas, ele tem uma certa felicidade Uma felicidade, uma alegria infeliz Uma felicidade, né, triste Mas, ainda tem uma certa satisfação Que, ao seu turno, pela lei de justiça Ele terá que se ajustar Então, essa é uma questão importante, né Ah, igual acontece no centro, né Não, então foi um espírito que trouxe aquela mulher com decote para me tentar Não O problema do decote dela é o problema dela Não sabemos a necessidade dela de expor seu corpo Talvez é um desejo de sedução Uma carência de que as pessoas atraem, né Há um desejo de atrair a atenção Mas é um problema que ela tem Agora, o problema seu é um problema que você tem que resolver E aí, o que as pessoas fazem? Criam regras, né Olha, no nosso centro é roupa até aqui Manga, não sei o que Não pode short, não pode isso Isso é um problema das pessoas O espiritismo, nenhuma relação tem com isso Porque não é short, não é decote Não é nada disso que faz um ser ser melhor ou pior Então, essa é uma relação de sociedade Se aquele grupo tem ainda muito grave Seus desejos sexuais, seus traumas do passado, etc Eles vão ter que resolver Não é a doutrina que vai estabelecer quanto de short Quanto de saia, né Como tem essa imagem aí Quanto de saia, né Alguém medindo ali quanto Em nome da moral, dos bons costumes Porque a família vai acabar Não sei o que, né Essas falácias de aquele que quer controlar Quem usa essas frases Tem o desejo maligno de controlar o outro Jorge, por que que é maligno? Porque fere a lei de liberdade Fere a sociedade Se a nossa sociedade de estabelecer Que o vestido tem que ter tantos tamanhos Já fez isso, né No passado E quanto mais a gente volta no passado O mais afastado da lei de Deus São as leis humanas Então, se nós estamos avançando É a tendência que Estamos encaminhando para a lei de liberdade Essa é uma questão muito interessante Que as pessoas têm medo Mas O medo nasce do desejo de controle Por que matavam bruxas? Por que eram consideradas bruxas? Por que elas viam? Mas o que elas viam? Elas viam algo que não era controlado pela igreja Elas viam algo que não favorecia a esse ou aquele líder religioso Então, naturalmente, ele é Ela, essa pessoa é excluída Falando de tal, teve uma visão Essa visão é boa ou má para a minha instituição? É má Então, é espírito das trevas É boa? Então, é da luz Como eu gosto de contar a história do Corpus Christi, né Uma menina teve um sonho e contou para o bispo O bispo virou Papa, criou o Corpus Christi Mas se ela, de repente, visse, né Numa imagem, por exemplo As pessoas dando paulada na imagem do Cristo Talvez ele pudesse interpretar isso como uma questão má E talvez pudesse chamá-la de bruxa E talvez sentisse o desejo de queimá-la Então, por que? De onde vem isso? No desejo de controle Essa é uma questão importante, né Que a gente não pode perder de vista Que a gente não pode perder de vista Não pode perder de vista